Olá pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam seu like e que compartilham os conteúdos. Hoje é uma apresentação mais interessante do Garmin Varia, do Smart Bike, que muita gente perguntou da iluminação, da questão do modelo e também das questões de preço. Só que agora eu estou com ele completo e agora consigo apresentá-lo de forma mais eficiente e também para quem sanar as dúvidas de muitos consumidores. Como visto na foto do lado que eu coloquei para vocês, é a minha bike, no caso, aqui no Minhocão, na semana passada, com um farol dianteiro ligado, em modo alto, como vocês estão vendo aí. Então o farol dianteiro possui dois modos de iluminação, farol alto e baixo. No caso, a vantagem do farol baixo é que justamente não pega no olho do motorista, então os portos estão na cidade, seja contra o tráfego ou a favor do tráfego, ele vai ficar no para-choque, então não vai gerar cegueiras ao motorista. Outra grande vantagem é o campo de iluminação. Então ele tem um campo de iluminação de até 10 metros em relação ao seu ponto original, como vocês podem ver, que tem um ponto primário e um ponto secundário na fotografia. E os farolos traseiros, eles possuem uma apresentação mais interessante também. Eles possuem o modo automático, o modo alto, baixo e médio, e também o modo inteligente que ele vai acionar, o modo fica mais forte, de acordo com a frenagem no tráfego, que ele vai estar conectado com o meu 820. Assim como o farol dianteiro, também tem esse recurso de ajuste automático de iluminação. A grande vantagem desse modelo é que ele é um farol interativo, então ele funciona se você configurá-lo automaticamente, ou você pode usá-lo manualmente com o seu Edge 820, ou com o Varia Control que vai no kit. Lembrando que o controle você pode comprar por fora, assim como o farol separado, você não precisa comprar o kit. Claro que depende no Brasil da disponibilidade da Garmin, do farol dianteiro ou do kit. Atualmente a Garmin tem o kit disponível. O Varia Control também é vendido, não é obrigatório a usá-lo, você pode usar o seu Edge, mas aqui é interessante porque entra o fator da seta, por isso que eu estou com as duas lanternas aqui. Para funcionamento da seta, eu tenho que ter os dois faróis pareados no meu Garmin, e aí eu posso fazer o funcionamento que eu já vou mostrar aqui. Uma coisa importante sobre o farol, questão de autonomia. Muito consumidor acaba acreditando que quanto maior a potência do farol, maior a autonomia. Pelo contrário, quanto maior a potência, menor a duração. A Garmin garante até duas horas de autonomia no modo alto. Então, é um farol de 600 lumens, você vai ter até duas horas de autonomia total. Se você usar no modo mais fraco, que é o modo mais baixo da série, a autonomia pode se chegar até 12 horas. Isso também aplica-se ao farol traseiro, que possui autonomia de até 4 horas. No modo C, no modo menor, no menor consumo, o mesmo parâmetro, ou no modo piscante também, de ambos os casos. Então, com o meu Garmin aqui pareado, eu vou fazer a ligação para vocês. Não vou apertar absolutamente nada, ele vai fazer uma formação de rede automática, porque os meus Garmin já estão pareados. Como vocês estão vendo, eu não fiz nada. Apenas liguei, fiz a configuração. Existe uma demora, porque é uma rede, então ela vai fazer a sincronização e vai fazer a ligação dos demais equipamentos de forma automática. Assim como, como vocês estão vendo, isso é o normal, de demorar um pouquinho. O meu farol aqui, que eu acabei de receber, ele está com um farol um pouco fraco, então pode acontecer de cair a bateria. Então, aqui no caso, os três farolos estão no seu modo alto. Com o controle devidamente em mãos, a questão da seta, eu vou apertar o controle aqui, quando eu aperto o controle, existe a conexão do controle com os faróis, então pode acontecer uma leve demora também. Então, olha só, apertei, a seta do lado esquerdo, seta do lado direito, o farol, posso controlar também se eu quiser. Lembrando que aqui está demorando, porque o meu farol tem a questão da conexão com o Garmin e tem a questão das baterias. Então, assim, o meu Garmin está carregado, só que o meu farol traseiro não está. Então, isso afeta a conectividade, tá? Por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Outra coisa importante, todo o kit possui garantia de um ano contra defesa de fabricação, tá? E lembrando que o farol traseiro é vendido separadamente, assim como o kit, você pode comprar separadamente, assim como o controle remoto. Os aparelhos elegíveis para a utilização da linha Varia, 520, 820, 1000, 1030. Na linha de relógios, na linha a partir dos 735 para frente, na casa do 4Runner. A linha Fenix pode até funcionar, mas existem limitações de utilização. Caso você tenha interesse ou tenha dúvidas sobre o equipamento, pode deixar seu comentário aqui no vídeo, deixe seu comentário no Facebook também, que eu vou ter o prazer de respondê-los. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.